Bom dia pra todo mundo, ou boa noite, não sei que horas vocês estão vendo, mas enfim, eu tava conversando ontem com algumas pessoas lá no Discord a respeito do Cobra Kai, e recentemente eu tava conversando com um amigo a respeito do Mulher Maravilha, a gente tava entrando na discussão das premissas que envolvem alguns aspectos no roteiro dessas histórias. Eu tava dizendo que eu não comprei aquele final completamente forçado de Mulher Maravilha, e eu tava conversando com esse meu amigo sobre a importância de você ter coragem de abordar determinados temas, e Mulher Maravilha foi um filme meio covarde nesse sentido, como a maioria é, porque os produtores ficam com receio de retratar as coisas, retratar as coisas como elas são, e chamar as coisas pelo seu nome. Você tem no filme um camarada que seria o vilão, e ele concede desejos às pessoas, em troca ele pega algo das pessoas. Quem inventou essa história foi o Edgar Allan Poe, em 1800 alguma coisa, se eu não estiver enganado, e o nome do conto é The Monkey's Paw, a pata do macaco. Era uma pata de um macaco, você fazia um pedido, um dedo fechava, e a pata te concedia esse desejo. Só que, por ser algo maligno, você tinha que pensar bem sobre o que você tava desejando, porque a pata ia te cobrar algo em troca. Vou dar um exemplo. Você deseja ter um milhão de reais. Estou dando um exemplo. Deseja um milhão de reais. Aí o que acontece? A pata do macaco vai lá, concede o desejo pra você, e daqui a pouco você recebe a visita, sei lá, um dia depois, dois dias depois, você recebe a visita de um agente público, um advogado, sei lá o que, dizendo que você precisa assinar uns papéis pra receber o valor de um milhão de reais, referente ao seguro de vida da sua esposa e dos seus filhos, que morreram num acidente de carro. Então, essa é a pegadinha da pata do macaco. Eles pegaram esse conto do Edgar Allan Poe, que eu também não sei se foi baseado em contos antigos de culturas, porque as histórias elas se recontam. Eles pegaram essa premissa e criaram uma pedra mágica no Mulher Maravilha, e um camarada fez um desejo de que ele queria ser o gênio da pedra. Então, ele passa a conceder os desejos pras pessoas, e ele toma algo dessas pessoas em troca. A Mulher Maravilha descobre que tinha duas formas de resolver o problema. Ou ela matava o gênio, ou ela convencia todas as pessoas que fizeram desejos a abdicar dos desejos. E é claro que o filme quis mostrar que a Mulher Maravilha é maravilhosa. até uma redundância isso aí, e que ela conseguiria resolver o problema sem matar ninguém, porque ela é muito boazinha. Não tô sendo irônico agora não, tô realmente repetindo como as coisas são no filme. Só que isso é um problema sério, porque é uma premissa pobre, é uma solução pouco criativa. É uma, na verdade, é um fechamento de problema preguiçoso. Porque, brother e sister, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Deixa eu ser bem sincero contigo. Você conhece algum filho da puta? Você conhece alguma filha da puta? Você já ouviu alguém, por exemplo, repetir a frase, entre a minha família e a sua, que morra a sua? Você conhece alguém que se envolveu, por exemplo, com vida pública, desviou milhões de reais? Milhões de milhões de reais? Incluindo lanche de crianças, equipamentos médicos para idosos, que acabou ferrando indiretamente com esse desvio de dinheiro. A segurança pública do local, a saúde pública, a educação. Então, vocês conhecem pessoas que se envolveram com a vida pública, políticos que tenham feito isso? Vocês conhecem, por exemplo, alguém que já tenha assassinado o outro por uma discussão por conta de uma coxinha no bar? Porque alguém olhou pra bunda da mulher dele? Porque a menina deu em cima do namorado da outra e jogou ácido na cara da outra adolescente? Ou por inveja do cabelo bonito dela, raspou a cabeça dela na faca? Vocês conhecem algum pai ou mãe que tenha arremessado a criança do quinto andar porque ela estava chorando muito? Conhecem alguém que já tenha torturado animais pelo simples prazer de ver o animal gritando? Eu posso continuar aqui dando inúmeros exemplos. Mas eu acho que vocês já captaram a ideia. Na moral, esse tipo de gente, você acha que abdicar do próprio desejo egoísta, materialista, porque a mulher maravilha pediu? Sério mesmo? Você enfraquece a tua história quando você tenta fazer isso. Porque você está tratando a pessoa que está assistindo ao filme como otário. Ninguém está nem aí pro coletivo. Com raras exceções. Nós vivemos na era mais apática e egoísta, possivelmente, da humanidade. O mundo, o planeta está rachado. Rachado. Tem mulheres que querem, sim, a destruição de homens. Tem vários grupos identificados como minorias que realmente querem a destruição dos homens héteros brancos. Podemos continuar com isso indefinidamente. Você acha mesmo que essas pessoas iam... Ah, mas peraí, peraí. Você está falando de 1984. Era outra época. Pô, na moral, eu já tinha consciência do que era a vida em 1984. E eu acho que vocês podem perguntar, vocês que são um pouco mais novos, para os pais de vocês, se as pessoas eram realmente inocentes em 1984. Se existia maldade nas pessoas em 1984. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Houve alguma evolução no mundo em relação a 1984 para cá? Claro que houve. As pessoas estão criando consciência em relação a algumas coisas. Vou dobrar se torcer. Porque, em parte, o politicamente correto tem uma vitória nisso. Não concordam com o politicamente correto. Muito menos com a ditadura deste politicamente correto. Mas eu não posso aqui fechar os olhos para algo bom que este movimento cretino conseguiu. E vocês acham que em 1984 as pessoas eram tão boazinhas assim de que se uma heroína que muitas vezes ninguém nem ouviu falar porque ela atua e se limita a atuar nos Estados Unidos, na América? Essa é outra premissa que é absurda, né? Vamos partir para o Superman. O cara consegue dar a volta ao mundo em poucos segundos. E o cara só fica resolvendo os problemas dos Estados Unidos. Ninguém nunca parou para analisar essa premissa. Porque deveria ser o herói mais puro dentre todos os heróis. E ele se limita a trabalhar nos Estados Unidos, na América. Ah, mas no filme Homem de Aço a gente vê que ele faz várias coisas em vários lugares. Não, para, para. Ele dá uma colher de chá aqui e ali, mas basicamente ele atua nos Estados Unidos, na América, com o uniforme das cores da bandeira dos Estados Unidos, na América. E aí essa mesma Mulher Maravilha faz lá uma transmissão para falar com todas as pessoas, inclusive com terroristas, com bandidos perigosíssimos, e convence todo mundo. Gente, por favor, vamos abdicar dos seus desejos? Para o mundo voltar a ser o que era? Agora vamos partir do seguinte pressuposto. Vamos considerar que todas as pessoas malvadas, egoístas e filhas da puta resolveram abdicar dos seus desejos. E aquela criança, ou aquele pai, ou seja lá quem for, que pediu para que a doença gravíssima de um parente, de um ente querido, de alguém que ela amava, fosse curada. E aí? Ou pediu para trazer de volta alguém que tinha morrido. Você consegue convencer essa pessoa a desistir do seu desejo para que o mundo volte a ser o que era antes? É difícil. É muito difícil você tentar convencer alguém disso. Eu considero a trilogia do Nolan é Batman, Batman Cavaleiro das Trevas, e Batman Cavaleiro das Trevas aí surge. Muita gente considera o Batman, Cavaleiro das Trevas, que tem o Coringa, o melhor Batman. Aliás, muita gente considera um dos melhores filmes de super-herói. Porém, eu acho que esse filme poderia ter sido brilhante, não fosse um probleminha, que algo me diz, teve dedo dos homens na mala preta. É bem possível que o diretor quisesse dar outro desfecho para uma cena específica, que muita gente já deve até estar adivinhando do que eu vou falar. Mas veio os produtores e disseram não, 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 não. Vamos dar um final feliz para esse desfecho deste problema, porque senão as pessoas vão ficar tristinhas, vão sair do cinema chateadinhas. Não, 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 não. O Coringa arma duas bombas em dois barcos. Um barco tinha, é, um barco tinha cidadãos normais, pessoas, entre aspas, de bem. O outro barco também tinham pessoas, cidadãos de bem, porém, também tinha polícia e vários bandidos que estavam sendo levados da cidade para a ilha de Arkham, onde iriam para a prisão Arkham. Ele faz uma transmissão e diz, vocês têm um detonador no barco de vocês. Se vocês apertarem esse detonador, vai destruir o outro barco e a bomba de vocês vai ser desativada. Vocês têm um minuto para tomar a decisão. E aí, um cara no barco dos bandidos pega o detonador, sei lá, advogado, se não, um cara lá com terno, pega o detonador e fica pensando, salvo a minha vida e volto para a minha família e mato todo mundo do outro barco ou deixo os outros me matarem? Na moral, uma situação dessa é resolvida em segundos, porque o instinto de sobrevivência, o instinto de sobrevivência e o egoísmo próprio de uma espécie como a espécie humana, extremamente pouco evoluída, faria com que a pessoa pegasse aquele detonador e apertasse na hora, principalmente quando você está falando de um local onde está cheio de bandidos. mas vamos lá, o cara pega o detonador, vai apertar, um bandido gigante, um criminoso lá, enorme, pega o detonador da mão dele e diz, me dá isso aqui, porque você não tem estrutura para fazer o que precisa ser feito. O cara entrega o detonador para o criminoso e a gente pensa, Ah, se trata de sacrificar a vida de inocentes, então é claro que um bandido faria isso, um bandido faria isso, com muito mais facilidade do que uma pessoa comum, ele já está acostumado a cometer crimes, o bandido abre a janela do barco e joga o detonador no fundo do rio, porra, o que o Coringa estava tentando provar é que quando as pessoas são levadas ao limite extremo, elas deixam de ser boazinhas, elas deixam de ser legais, e o pior delas vem à tona. Se você é um pouco mais evoluído, o melhor de você vem à tona, mas a gente sabe que a nossa, a nossa espécie não é evoluída e você pode pegar diversos exemplos históricos disso, mas eu vou usar um exemplo bem atual, estamos no dia 11 de janeiro e recentemente o Walmart começou a vender o Playstation 5, estou falando dos Estados Unidos, porque coisas parecidas podem ter acontecido no Brasil, mas como eu não vi nenhum vídeo, eu só vi vídeos dos Estados Unidos, eu vou comentar o que aconteceu lá. Uma policial teve que pegar um cara adulto, pegou ele pelo braço, ele estava com a esposa em um filho de colo, e teve que levar esse cara para fora do Walmart, por conta das confusões e ameaças que ele estava causando dentro do Walmart por causa de um videogame. Tem uma outra imagem, qualquer um pode entrar no YouTube e ver, de duas mulheres que resolvem cair na porrada por causa do Playstation 5, uma delas ficou desacordada, mas de qualquer forma que eu estou querendo dizer o seguinte, isso não é nem uma questão extrema de sobrevivência, isso é um lazer, é um brinquedo, e as pessoas faziam isso por conta de um brinquedo. No meu estado, no Paraná, numa cidade, não me lembro se foi em Curitiba ou se foi em alguma região, aos arredores da região metropolitana, isso, vamos botar aí, meados da década de 90, é, acho que era meados da década de 90, camarada deu 14 facadas em outro, porque o dono do bar vendeu a coxinha para ele com pouco recheio, 14 facadas, faça o movimento da facada, faça o movimento com o braço, veja como 14 é muita coisa, 14, brother, 14, por causa de uma coxinha sem muito recheio, sério, e aí você quer me convencer de que pessoas desse tipo sacrificariam a própria vida para não matar inocentes? Olha só, eu já vi muita coisa acontecendo no meu trabalho, já vi pessoas entregando amigos, já vi pessoas abraçando o outro, chamando de irmão e pegando um segredo ou uma conversa particular e contando para os outros só pelo prazer da risada, você precisa ter senso de proporção, mas de qualquer forma o que eu estou querendo dizer é que as pessoas gostam de distorcer as coisas para provar para si mesmas ou para outros que elas não são tão más, mas a verdade é que a gente vive em meio a criaturas que são pouco evoluídas, fica difícil comprar essa premissa, e aí no filme do Nolan nenhum barco explode, para mim isso foi um grande erro, grande erro, deveria ter explodido, porque o que o Coringa estava tentando provar é nada mais nada menos do que aquilo que está na cara de todo mundo, só que curiosamente o Batman diz, está vendo, as pessoas tem um bem dentro de si, você perdeu o cara, e ele tem a carta na manga que é o Harvey Dent, que seria o cavaleiro da luz de Gotham City, que se torna duas caras, o Coringa no final acaba saindo vencedor da disputa dele com o Batman, porque o Batman está tentando provar que as pessoas são boas no final, e o Coringa diz que quando você as pressiona ao limite, elas podem inclusive ficar loucas ou mostrar a maldade dentro delas, é um dos melhores filmes nesse sentido, extremamente adulto, Mulher Maravilha foi bobinho, foi infantil, foi poeirinho, foi água com açúcar, foi um filme sessão da tarde, bom filme, divertido, mas falha, falha miseravelmente quando joga uma proposta dessa, chama quem está assistindo de otário, se você acredita realmente que um terrorista vai abdicar dos seus mais insanos desejos para salvar o mundo, porra, puta que pariu, e aí a discussão ontem foi também muito em relação ao Cobra Kai da terceira temporada, série maneiríssima, muito bem escrita, muito bem feita, está respeitando os clássicos, mas é uma série que começou com uma proposta e está ganhando outra proposta, está ficando um pouco mais séria, tem bastante humor nela, tem bastante comédia, mas ela está ganhando um peso mais dramático, mais sério, porque ninguém esperava o sucesso dela fosse ser tão grande, tanto é que ela começou no YouTube, era uma série original do YouTube, e a premissa dela já é uma piada, porque você pega o personagem do Johnny Lawrence, aquele loirinho playboy que perde por Daniel Larusso na final do torneio de Karate, esqueci o nome da cidade agora, e aí você vê esse cara com quase 50 anos de idade, você vê esse cara todo fodido, viciado em bebida, família dele destruída, e ele só lembra desse momento na vida, ou seja, esse cara se deixou levar por uma derrota que aconteceu no torneio de Karate quando ele tinha 17 anos de idade, foi 30, quase 30 anos atrás esse cara teve condição de se reestruturar por conta de uma derrota no torneio de Karate, isso é irônico, é bizarro, porque ele critica justamente a fraqueza das gerações atuais, gerações ultra sensíveis, e eu não culpo, eu culpei durante muito tempo estas gerações por serem tão bobinhas, tão frágeis, mas na verdade a culpa é dos pais, ensinaram coisas importantes, mas eu não vou entrar nessa discussão agora, só que o seriado é tão bem escrito e ele traz o politicamente incorreto nele que você acaba se apaixonando pelo seriado, mas vamos lá, acabou ficando muito popular porque foi modernizado e respeitaram os personagens clássicos, só que ele está ganhando cada vez áreas mais sérias, apesar do bom humor, e aí você fica não comprando determinadas premissas, eu estava conversando com um amigo e isso vai mais em relação a vivência minha pessoal, dependendo da sua experiência de vida, algumas coisas podem te incomodar mais ou menos num seriado, numa história, num filme, seja lá o que for, a mim incomoda demais a dinâmica do Daniel Larusso com a esposa dele e com o núcleo familiar dele, porque ele parece um cara meio banana, ele não é respeitado muitas vezes, e eu sinto que a esposa dele não é parceira dele, ela às vezes é muito condescendente, ela fala com ele olhando de cima para baixo, ela trata o cara como irresponsável, meninão, e algumas pessoas podem defender, mas ele é, ele é isso tudo, e eu não vejo dessa forma, mas isso é uma discussão que é válida, existem várias interpretações possíveis, todas corretas, por assim dizer, mas a forma como estão escolhendo retratar o Daniel Larusso é bem particular, escolheram retratá-lo assim, assim como escolheram retratar o Johnny do jeito que ele é retratado, diga-se de passagem, o seriado se chama Cobra Kai, o principal desse seriado é o Johnny Lawrence, só que as pessoas gostaram tanto da dinâmica do Johnny com o Daniel, que o Daniel está ganhando cada vez mais destaque, os dois tem praticamente o mesmo peso hoje em dia, eu vou confessar uma coisa, gosto mais do núcleo adulto do que do núcleo adolescente, e não é implicância não, é porque eu acho que o núcleo adulto é muito mais bem escrito, aliás, os adolescentes dessa série, eles são meio esquizofrênicos, porque tem momentos que eles são extremamente bobinhos como qualquer adolescente, em outros momentos eles são adultos até demais, não condiz com a idade deles, com a vivência de vida deles, vivência de vida é ótimo, com a vivência deles, com a experiência deles, tem coisas que eu sei que vai soar, é, olha o velho falando, nossa, que babaca, mas é verdade, tem coisas que vocês que viveram pouco não tem como compreender, não estou dizendo que vocês não são capazes de entender o português que eu estou dizendo, mas tem lições que a gente só compreende de forma diferente depois que a gente passa por elas, eu sei do que eu estou falando, eu também ficava de saco cheio quando eu vi a gente dizendo para mim, um dia você vai entender, eu ficava, ah, um dia eu vou entender, se você me explicasse agora, eu ia entender agora, mas a verdade é que sim, um dia eu passei a entender, depois, que minha cabeça mudou, que eu vivi muitas coisas, que eu passei a enxergar as coisas de outro, sobre outro prisma, é próprio, por exemplo, da pessoa mais nova, querer brigar, com muito mais frequência do que um adulto, que consegue entender o lado positivo de você engolir um sapo ou outro, mas enfim, eu estou falando destes filmes e séries, porque eu queria recomendar para vocês, tanto o Cobra Kai, quanto o Mulher Maravilha, e quero aproveitar para falar de The Boys, um seriado sobre super-heróis que são filhos da puta, é provavelmente o seriado que melhor toca em problemas e feridas que ninguém quer tocar da forma que eles são, eu estou chocado, não estou usando essa palavra com liberdade, eu estou de verdade chocado como eles conseguem tocar em determinados assuntos de forma tão crua e direta e mostrando as coisas do jeito que elas são, é inacreditável, vale a pena assistir, recomendo a vocês, se vocês tiverem que escolher uma coisa para assistir, porque o tempo está corrido, porque está com pouco tempo, seja lá o que for, esqueçam tudo que eu falei até agora e assistam The Boys, puta de uma série foda, retratando inclusive coisas que estão acontecendo no mundo hoje, como movimentos sociais, guerra política e uma série de outras coisas, vale muito a pena, muito, 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 e para finalizar o vídeo falando um pouquinho de cyberpunk, eu postei recentemente um vídeo no canal falando sobre as coisas que o jogo tirou e que devem ser colocadas se a CD quiser consertar a cagada que fez e muita gente comentou e obrigado pelo feedback e pelos comentários, muita gente comentou que não acredita que a CD vai fazer nada disso e que é bobagem esperar que essas coisas sejam trazidas para o jogo bom eu também não acredito que a CD vai fazer nada do que eu falei que deveria fazer eu também acredito que ela não vai fazer eu não tenho essa esperança eu não tenho esperança que o Braindance venha aparecer do jeito que ele deveria aparecer não tenho esperança que o Netrunning o Netrunning volte para o jogo inclusive teve um comentário que eu achei interessante só que a pessoa não entendeu o que eu falei ela disse não mas a internet é do jeito que ela é porque o Bart Moss ferrou com a internet não brother eu sei eu sei que ele ferrou mas pelo lore existe a internet local onde você pode navegar localmente existe a internet The Night City essa internet não está no jogo você entra tem lá quatro sites estáticos você não pode entrar para bater papo com ninguém você não pode mandar e-mail era isso que eu estava falando não estou falando da internet mundial essa não existe mais entendeu era disso que eu estava falando eu não acredito que a CD vai fazer nada disso não acredito que a CD vai dar expansões gratuitas muita gente ainda confunde DLC com expansão galera DLC é uma coisa expansão é outra Hearts of Stone e Blood and Wine não são DLCs são expansões o jogo expande DLC é Downloadable Content conteúdo para baixar pode ser uma roupa pode ser uma missão pode ser uma animação específica como em The Witcher 3 eles deram um DLC gratuito de mais animações de finalização de luta deram um DLC com mais cortes de cabelo deram um DLC com missão deram um DLC com roupa isso é DLC a CD falou que vão ter muito mais DLCs gratuitas em Cyberpunk do que em The Witcher 3 The Witcher 3 foram 10 muito mais do que 10 é de 15 a 20 não estou falando disso estou falando de expansões coisas que expandem um jogo absurdamente o tamanho do jogo a CD deveria dar expansões gratuitas eu não acredito que eles vão fazer isso deveriam fazer se seguissem o passo da Hello Games seria o início do processo de cura muita gente fez o comentário eu não acredito a CD não vai fazer isso brother eu também acredito que não vai mas eu dei o caminho das pedras e eu sei que muita gente lá dentro também deve estar falando a mesma coisa que eu e eu sei que ninguém precisa falar porque a CD viu o que aconteceu com a Hello Games e viu como a Hello Games vem recuperando o respeito e a confiança fazendo o que está fazendo mas é isso a verdade é que Cyberpunk era uma punta de uma oportunidade e foi desperdiçada eu não tenho muita fé mais em Cyberpunk e não tenho mais muita fé na CD Project Red espero que eles provem o contrário fé esperança não tenho mais nenhum é isso por hoje o pessoal gostou muito desses vídeos de bate-papo então eu vou trazer mais para trocar ideia com vocês a respeito de seja o assunto que for beleza um abraço a todos Deus abençoe até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.